É importante, fundamental, que esse Congresso estabeleça os marcos em que a democracia deve funcionar. Presidente da República, dizer claramente que não vai respeitar o judiciário, que não vai respeitar o resultado das eleições e provoca uma onda de desrespeito às leis em nosso país, tentativas de invasão do Ministério da Saúde, bloqueios de estrada. Nós precisamos estabelecer os marcos da democracia aqui no Congresso Nacional. E por conta disso, senhor presidente, nós devemos ir além, devemos nos posicionar politicamente e não apenas considerar que temos que apaziguar. Apaziguar quem? O Congresso Nacional? O Congresso Nacional não está em guerra nesse momento. O Congresso Nacional está votando. Nós queremos discutir, sim, é o posicionamento do presidente da República, que tem que parar de ser um agitador nesse país permanente e se dedicar ao trabalho, se dedicar a governo, cuidar do povo brasileiro que está sofrendo com a alta dos preços, com a alta da gasolina, do bujão de gás, que está sofrendo com o desemprego e esse governo não dá a menor bola para o povo brasileiro. Chega! Nós queremos respeito, queremos democracia. É isso.